Olá pessoal, vamos trazer aqui uma série de vídeos sobre a Olimpíada que vai ser realizada na Geórgia em setembro desse ano, mais ou menos 23 de setembro, está para começar e vamos cobrir as equipes brasileiras e a Olimpíada em geral espero que vocês acompanhem e prestigiem a cobertura aqui no canal no absoluto, a equipe número 1 é a dos Estados Unidos tem um rate médio de 2,777 eu vou deixar a paz no Tia Sesúdos aí para quem quiser conferir com calma depois vem Rússia, China, em quarto o Azerbaijão Índia em quinto, Ucrânia e por aí vai a Geórgia 1 aparece em décimo quarto as equipes da casa podem colocar 4 equipes, A, B, C e D e o Brasil aparece na 28ª posição e a nossa esperança é que fique acima disso no masculino, com a queda da União Soviética em 1991 as colocações caíram muito o Brasil já tinha ficado em 19º na Grécia tirando épocas muito antigas onde teve até melhores colocações mas mais recentes foi a Grécia e o Emirados Árabes em 1986 duas seguidas mas ambas foram antes da queda da União Soviética e depois disso, que ele fala, o xadrez moderno o Brasil conseguiu um 18º na Rússia na Sibéria, que foi uma colocação espetacular e um 23º no Azerbaijão então considera-se o Brasil fica excelente entre os 25 primeiros como ele é o 28º acima disso qualquer coisa vai ser melhor mas a nossa torcida é para que o Brasil chegue abaixo do 20º quem sabe numa colocação espetacular o treinador do absoluto vai ser o Vitor Moskalenko e a nossa equipe só de grandes mestres fortes e jovens está com o Felipe Aldebs Alexandre Fier Alexandre Fier o Rafael Leitão o Krikor Mectarian e Luiz Paulo Supia nossa grande promessa jovem mas todos eles muito jovem o Brasil com uma equipe muito forte e jovem e todos em muito jogando bastante todos de uma forma muito boa que dá excelentes esperanças a Olimpíada são muitos times que entram então o Brasil pode parecer que o 28º está mal mas se você descer aqui você vai ver que tem muita gente atrás do Brasil Portugal mesmo é o 64º e jogam muitos países é um torneio muito legal muito interessante aí estou passando lá para o fim a última equipe aqui é a República Centro-Africana mas 183 países vão ser 11 rodadas vamos lá o Brasil torcendo bastante no feminino o Brasil também teve o mesmo problema ele já ficou em 11º lugar na Olimpíada de Dubai nos Emirados Árabes também em 1986 mas antes da União Soviética depois disso o Brasil fica em 50º por aí mas já teve algumas colocações 44º em Tronso na Noruega na última Olimpíada ficou em 48º na Azerbaijão só que nessa a gente está com a esperança muito grande aí já a lista do feminino Rússia Ucrânia Geórgia que é muito tradicional no chá desfeminino China o Brasil está colocado em 43º lugar então vamos ver se a gente consegue ficar à frente disso dessa vez e também são muitas equipes muita gente não é tão ruim mas o que anima aqui bastante é que a equipe brasileira é muito jovem e ao mesmo tempo experimentada a Júlia Alboredo vem jogando xadrez de alto nível a Suzana Chang também tem tido resultados excelentes acho que é a melhor fase dela como jogadora para representar o Brasil na Olimpíada e a turma de jovens aí na Catia Ana Vitória e a Juliana que nem é tão jovem assim mas é a nossa jogadora mais experiente mais forte as meninas andaram fazendo algumas preparações e todas tiveram resultados muito bons em torneios na Europa para preparar para essa Olimpíada também uma equipe bem jovem e ao mesmo tempo experiente aí todas já jogaram Olimpíada a Catia estreou na última e na preparação dela andou batendo jogadoras de 2.300 eu vou mostrar uma partida vou começar a mostrar todas as duas equipes mas vão começar pelo feminino eu vou começar com a partida da Catia a Catia Librelato teve boas partidas nesse 2017 2018 e vem se firmando como uma das jogadoras fortes do Brasil nessa partida que eu vou mostrar para vocês contra Maria Florencia Fernandes de 299 no continental feminino de 2017 a Catia de Brancas começou com D4 Cavalo F6 C4 G6 Cavalo C3 Bispo G7 E4 D6 entrando na defesa índia do rei seguiu Cavalo F3 Roque Bispo E2 Cavalo de BD7 Roque E5 Bispo E3 Cavalo G4 Bispo G5 F6 Bispo C1 Cavalo H6 Dama C2 C6 Torre D1 Dama E7 B3 E toma D4 Cavalo toma D4 Cavalo C5 B4 Cavalo E6 Cavalo B3 F5 F5 As pretas aí pressionando no centro na grande diagonal como é comum na índia do rei C5 D toma C5 B toma C5 F toma E4 Cavalo toma E4 E agora Se Bispo toma Torre Bispo toma H6 As brancas parecem que tem bastante compensação Porque ataca Torre E um cavalo está entrando em D6 Difícil avaliar o que seria melhor Mas as pretas optaram por Cavalo F4 Bispo C4 Cheque Bispo E6 E Torre B1 Então as pretas entraram nessa posição aí Acreditando que tinham Boa vantagem Por causa dos Bispo melhor colocados Cavalo G4 E aqui A Catia jogou Cavalo A5 Bem interessante E as pretas Jogaram Torre de A B8 A Catia explorou aí Esse erro das pretas Quem quiser para o vídeo Com muita precisão É sutil o erro Ela jogou perfeitamente Bispo toma F4 Para desviar a defesa da Torre Torre toma F4 E Cavalo toma C6 Uma jogadora aí Próximo 1 ponto Menos de 2,200 Levou o golpe Depois de Dama F7 Cavalo toma B8 Ganhou material Bispo toma C4 Torre D8 Cheque Bispo F8 Cavalo D7 As brancas tem vantagem material Então com a qualidade a mais E uma posição muito boa Depois de Dama E6 Cavalo G5 Dama A6 A Catia aqui tinha F3 Evitando os problemas aqui em F2 Mostrando a confiança no ataque dela Ela jogou um Cavalo B8 Atacando a Dama E entrou na confusão Depois de Dama F6 Mas estava tudo calculado Cavalo H3 Ataca a Torre E defende F2 Dama toma D8 Cavalo toma Torre de F4 Cada um tomou a Torre Bispo F7 Tirando o Bispo do ataque da Dama Torre toma B7 Bispo toma C5 Cavalo D3 Bispo B6 Cavalo D7 Dama E7 E Dama C8 Cheque Rei G7 Cavalo de 7 E5 Atacando a Dama Bispo F7 As pretas ainda jogaram Bispo F2 E depois de Rei H1 Abandonaram Sensacional partida Bem lutada Obrigado por assistirem E no próximo vídeo Vou passar a cada jogador Da nossa equipe olímpica Começando pelo feminino